Harriet era aprendiz de bruxa. Para concluir seu treinamento e se tornar uma bruxa independente, ela precisava passar no exame final de feitiços. Sua professora lhe disse que todas as informações de que ela precisava para ser bem-sucedida estavam em um livro assombrado na biblioteca. Então Harriet foi até lá para encontrá-lo. Deu uma olhada ao redor. Você consegue identificá-lo? Claro, todos os livros parecem velhos e assustadores. Afinal, é uma biblioteca mágica. Mas apenas as páginas deste estão virando sozinhas. Deve ser o livro assombrado. Assim que Harriet tocou o livro, um fantasma furioso saiu de suas páginas e gritou Como você ousa me acordar do meu sono tranquilo? Responda a minha charada. Ou te mostrarei horrores que a farão desejar ser um fantasma também. Eu danço sobre os túmulos quando ninguém está olhando. Meus passos são silenciosos e minha respiração é fria. O que eu sou? É a neblina. Benny e Jack eram entusiastas de esportes radicais. Durante as férias de primavera, eles se juntaram ao Airbenders Skydivers Camp para aprender a saltar de paraquedas. Finalmente, chegou a vez deles experimentarem a simulação para testar seus instintos e prontidão para emergências da vida real. Deu uma olhada neles dentro do túnel de vento vertical e diga-me quem sobreviveria se fosse a situação verdadeira. Apesar de Benny estar com os olhos vendados, seria ele quem sobreviveria, pois Jack esqueceu de vestir seu paraquedas. Nathan estava tentando quebrar um recorde navegando ao redor do mundo em apenas uma semana. No entanto, ele foi atingido por uma terrível tempestade. Seu barco não conseguiu enfrentar as ondas e ele se viu abandonado em uma ilha desconhecida. Quando abriu os olhos, estava cercado por habitantes locais furiosos. Eles não conseguiam decidir como puni-lo por perturbar a paz deles. Então lhe deram três opções. Poderiam mandá-lo para uma caverna infestada de tarântulas, jogá-lo em um poço cheio de cobras venenosas ou dá-lo de comer a tigres famintos. Qual dessas punições ele deve escolher? Ele deve escolher a caverna com tarântulas porque, embora possa ser nojento sentir suas patas peludas em você, elas são inofensivas para os humanos. Zelda se viu presa no topo da torre de um mago. Ela descobriu três cordas que saíam da janela e desciam até o chão. Qual corda ela deve escolher para escapar? A primeira corda parece grossa e resistente, mas está vendo essa pedra afiada que está enrolada na metade da sua extensão? Ela provavelmente cortará a corda com o peso de Zelda. Por outro lado, se você der uma olhada mais de perto, verá que a segunda corda não é corda alguma. É uma cobra comprida. Portanto, lhe resta a primeira corda. No momento em que Zelda estava prestes a descer pela corda da torre do mago, um príncipe no chão gritou e disse para ela ser rápida, senão seria pega pelo mago. Como ele sabia disso? Dê uma olhada nesta área da torre. Há uma lacuna onde deveria haver um tijolo, revelando um olho observando o exterior de dentro da torre. Hum, deve ser o mago. Jonas queria surpreender sua namorada no aniversário de um ano de namoro. Então reservou uma mesa no novo restaurante com o tema misterioso da cidade, conhecido por seu conceito exclusivo, em que os clientes não deveriam fazer pedidos, mas eram servidos com pratos surpresa. Depois que se sentaram, três garçons se aproximaram da mesa. Cada um tinha um prato coberto em seu carrinho de comida, e Jonas e sua namorada tinham que escolher um. Mas Jonas achou que um dos garçons parecia suspeito. Qual deles? O segundo garçom pode ter manchas vermelhas em toda a blusa, mas provavelmente as obteve desse molho de tomate quente que está aqui na segunda fileira do carrinho de comida. O terceiro garçom não está usando roupas normais de garçom como os outros dois, mas veja o recibo da lavanderia aparecendo no bolso. Ele simplesmente deixou seu uniforme lá. Está vendo a guasma verde estranha vazando pela bandeja do primeiro garçom? Isso parece venenoso. O professor Benedict estava dando aulas de projeto arquitetônico na universidade de maior prestígio do país. Ele havia ouvido boatos de que um aluno do departamento de engenharia civil estava fraudando as provas sem deixar rastros. Ele estava determinado a pegar quem quer que fosse no dia da prova final de sua turma. Dê uma olhada em todos os alunos. Você consegue identificar o trapaceiro? Você acha que é essa garota de rabo de cavalo porque ela tem uma calculadora na mesa, certo? Errado! Veja a anotação no quadro negro. Ele diz que calculadoras e réguas são permitidas. Mas veja a régua que o cara ruivo lá atrás está segurando. Não é uma régua comum. Tenha as respostas nela. Audrey e Henry estavam atravessando o país de carro para o casamento de seus amigos. Ao cair da noite, começaram a se sentir cansados e decidiram procurar um lugar para descansar. Quando Audrey procurou hotéis em seu telefone, descobriu que havia apenas uma opção com quartos disponíveis na rota deles. Ao fazerem o check-in, o funcionário do hotel informou que havia três quartos disponíveis. Dê uma olhada nas opções. Qual quarto elas deveriam escolher? O primeiro cômodo tem um vazamento em um dos cantos do teto, o que é uma encrenca e tanto. E vejo o guarda-roupa no segundo cômodo. Uma de suas portas está ligeiramente aberta e, pela fresta, é possível ver olhos espiando o ambiente. Alguém está se escondendo ali e observando o quarto. Assustador. Então, eles devem escolher a terceira opção. Max foi pescar em alto mar, com o objetivo de pegar um peixe bem grande. As coisas estavam indo bem, até que ele fisgou um peixe enorme e monstruoso que simplesmente não conseguia domar. Durante a luta, ele perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça e caiu no mar. A correnteza o arrastou para uma ilha deserta, onde ele encontrou um barco, uma jangada e um balão de ar quente como possíveis opções de fuga. Qual deles ele deveria escolher? O barco tem um buraco nessa lateral, portanto, definitivamente não está em condições de navegar. A jangada parece resistente, mas tem barbatanas de tubarão circulando por perto. O balão de ar quente, por outro lado, pode parecer velho, mas está cheio e pronto para decolar. Cassandra e seus amigos foram a um bosque para fazer um piquenique. Entretanto, após a refeição, Cassandra adormeceu sob o sol. Quando acordou, percebeu que seus amigos a haviam deixado lá e que todos tinham ido embora. Como ela não conhecia muito bem o bosque, acabou se perdendo ao tentar voltar. De repente, o caminho que ela tomou se dividiu em três estradas menores. A primeira levava um pântano com crocodilos carnívoros. A segunda levava o castelo de um vampiro sedento de sangue. E a terceira levava um vulcão ativo. Qual delas ela deveria seguir? Ela deve escolher o segundo caminho porque deu uma olhada no céu. O sol ainda está alto e brilhando intensamente. Portanto, o vampiro não pode machucá-la. Depois de deixar o castelo do vampiro em segurança, Cassandra se viu na parte mais úmida e escura do bosque. De repente, ela avistou algo estranho. Você consegue ver o que é? É essa bicicleta pequenina que está ao lado de cogumelos no chão. Ao dar uma olhada mais de perto, Cassandra notou que os cogumelos tinham portas e janelas ainda menores. Quando ela gritou olá, uma fada a cumprimentou e disse Vejo que você é uma viajante perdida. Eu te teletransportarei magicamente se você responder a minha charada. O que tem raízes que ninguém vê. É mais alto do que as árvores. Sobe e sobe, mas nunca cresce. Simon recebeu uma ligação informando que havia sido aceito para participar do novo programa de perguntas e respostas. E aí, quer ficar rico? Quando chegou sua vez de competir, ele chegou à pergunta final, que era... Como é possível que o aniversário de uma pessoa seja em janeiro, mas ela o comemore no inverno? Você pode ajudá-lo a ganhar o grande prêmio. Isso é possível se ela morar no Hemisfério Norte, onde janeiro é um dos meses mais frios. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.